Saudades desse encontro semanal, como é bom, como é bom, sempre uma pessoa nova, sempre um assunto novo, e vocês aí dando esse feedback para a gente. Eu estou recebendo o ator Leandro Mello, nós vamos conversar sobre uma peça teatral dele que deu o que falar, mas que já está dando o que falar desde o desfile da Vai Vai. Então, a história é antiga, foi antes da pandemia. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, estou ótimo. E você, como você está? Está bem. Prazer imenso estar aqui com você. Eu que te agradeço. Para desconstruir esses assuntos, inclusive. Desconstruir o racismo e a intolerância religiosa é sempre um papel da sociedade. Isso é algo que nós precisamos acabar. Aliás, nós precisamos acabar por qualquer tipo de racismo e intolerância. Sim. Nós não viemos aqui para isso. É. Nós não estamos nesse mundo para isso. Sim. Não nos permite julgar, pelo menos é no que eu crio. Tem alguém lá que tem que julgar a gente que não somos nós. Eu acho que é o ponto de partida. Nós estamos tomando o lugar de quem quer que seja que exista nesse mundo tão grande que a gente acha que não exista coisas que a gente não vê e elas existem. O mundo é muito maior do que a gente acha que é. E a gente, enquanto humanidade, a gente, às vezes, se toma esse lugar de deuses, de achar que a gente tem esse lugar de julgar as pessoas e definir padrões pelos quais elas têm que seguir. E a gente esquece que alguma coisa nesse mundo está para aí, para isso. Então, eu acho de suma importância a gente falar sobre isso, porque a gente acabou de passar por um momento da humanidade, que foi a pandemia, que nos provou que nós somos o ser mais fraco e menor no universo. É uma onda maiorzinha, já destrói tudo. É uma pandemia. Então, assim, a gente precisa sair desse lugar de Deus e as pessoas mais fortes. Provou uma outra coisa muito triste. que é o quanto nós fazemos mal para a natureza. Porque até a praia do Flamengo, gente, ficou com água cristalina. Os animais vieram para os parques, para as ruas. Os parques floresceram, ficaram lindos. Por quê? O ser humano não estava lá para destruir. E aí tudo foi. Infelizmente, nos colocar sempre nesse lugar dos maiores causadores de tudo que é, infelizmente, ruim para a humanidade e para a natureza é muito difícil. Eu acho que é o exercício mais difícil você se olhar no espelho e falar não. E vou te falar, é um exercício muito simples, né? Você foi à praia, leva um saquinho, bota tudo dentro do saquinho. Aí, quando estiver saindo, eu tenho certeza, tem dois latões assim, eu estou à saída, escrito reciclável e não reciclável. Você, pá, joga lá. Você já é do judô à natureza e muito. Não joga nada no mar, nada no rio. Gente, cuida, os animais estão ali porque é o espaço deles. Não tem que tirar, não tem que matar. Por exemplo, eu vou fazer que nem ouvir um falando, fazer uns rastros de capivara. Por quê, meu Deus? O que a capivara fez para ele fazer uns rastros de capivara? Então, assim, essa consciência é importante da gente desenvolver. Porque eu costumo dizer, assim, que eu sou filha de meu pai e meu pai criou tudo que existe entre o céu e a terra. Mas ele não colocou a gente aqui para destruir. Ele colocou a gente aqui para evoluir. Mas parece... E você sabe o que eu achei que, depois da pandemia, ia dar certo? Que as pessoas iam mudar e elas vieram mais agressivas do que antes. Está aí uma coisa que a gente descobriu. O número de agressão a mulheres aumentou, o número de agressão a menores aumentou, o número de roubo aumentou, o número de moradores em situação de rua aumentou. Gente, só aumentou. Eu não entendi. E as pessoas ficaram mais frias. Sim. Eu não entendi isso. Você passou por um momento difícil. Você sabe o que é ficar trancado dentro de casa durante dois anos? Eis aqui uma, fiquei. Eu também. Não trabalhei. Eu tinha medo. Até hoje, eu não esqueço uma frase do Paulo Gustavo. Eu não posso pegar essa doença porque, se eu pegar essa doença, eu vou morrer. E, realmente, ele dava certo. Eu não podia porque minha mãe é uma senhora idosa, já é operada do coração, tem uma cardiopatia severa. E o meu segmento foi o primeiro a parar e foi o último a voltar. Sim, como o meu, que é cultura, que é evento. E os meus filhos também tiveram essa coisa de se guardar e ficar. Vamos falar do Capiroto? Vamos lá. O que é o Capiroto? Capiroto é um espetáculo escrito e dirigido pelo Rodrigo França, que ele está no cenário com vários espetáculos. Ele dirigiu um filme agora na Netflix, que se chama Barba, Cabelo e Bigode. E dirige as temporadas agora na Globoplay do Humor Negro. E fez Oboró e Abás, que são espetáculos que falam sobre os orixás masculinos e femininos. Nossa! Está com um espetáculo agora no Oi Futuro, que se chama Dois Pais, que ele faz uma participação. E vai estrear um espetáculo agora no Sesc, agora em julho, acho que dia 27, que se chama Para Meu Amigo Branco. Que é um espetáculo que faz toda uma desconstrução do racismo estrutural e do racismo na escola. Porque o espetáculo se passa na escola. Então, todo o trabalho, o Rodrigo tem mais de 40 anos de carreira, então todo o trabalho dele é pautado, principalmente no teatro, nesses espetáculos de reflexão da sociedade, tanto como o racismo religioso, como o racismo estrutural. E O Capiroto é esse espetáculo. Tá, vamos lá. Você recebeu, foi convidado. Quero te fazer um convite, Henrique. Você fazer uma peça. O Capiroto. Na sua cabeça, antes de ler qualquer coisa, sinopse e tal, quem era o Capiroto? Na verdade, o nome Capiroto chegou com a gente. Foi uma decisão mi dele. Ele falou assim, olha, eu tenho um amigo que é um professor da USP, que ele faz uma... Fala sobre isso e toda essa desconstrução do racismo religioso de uma forma filosófica e acadêmica. E eu andei escrevendo um texto e desenvolvendo um texto. Mas eu não sei se você quer e se você vai dar conta. Eu falei, o que é? Você vai fazer o diabo. Eu falei, ok, vamos lá. Sou ator e então isso me interessou por conta de que eu tenho os meus trabalhos que me dão minha base financeira e tenho as minhas coisas enquanto produtor também de teatro e de música que eu quero fazer algum tipo de reflexão para a sociedade. Então, a gente começou a conversar sobre esse espetáculo e uma vez ele brincou. A gente poderia colocar o nome de Capiroto. Eu falei, não é brincadeira. Se vê esse nome, vai ser esse nome. Porque a gente já começa com uma brincadeira. Mas, por exemplo, vocês tinham a intenção de falar do diabo? Sim. Ah, e aí vocês transformaram o diabo para o Capiroto, para o nome Capiroto. É, porque o Capiroto é um nome pejorativo. Sim, para que ele representasse o diabo. É, porque as pessoas sempre estão lançando, ah, não sei o quê, nem o Capiroto gosta. Então, a gente falou, vamos, ao mesmo tempo que é um nome forte, mas é um nome de brincadeira. Porque a gente já começa a peça falando... Eu falo, na primeira cena da peça, em torno de mais de 40 nomes que se denominam o diabo. Capiroto, pé de bode, sete pele. E vou falando todos esses nomes, que são os nomes que são atribuídos ao demônio. E aí ficou esse, porque a gente achou que era, ao mesmo tempo, forte e engraçado. Já faz uma peneira quando a pessoa olha uma peça e o nome é Capiroto e ela entende que é o diabo. A pessoa sabe o que ela vai encontrar, que não é uma peça, apesar que as pessoas riem muito de muitas coisas, mas não é uma peça de comédia, é uma peça para a gente falar sobre um assunto muito sério. Qual era a intenção de você fazer uma peça chamada Capiroto? Capiroto. Qual é a mensagem que vocês queriam levar? Dois aspectos. Desconstruir essa coisa de atribuir ao diabo essa figura cristã criada pela Igreja Católica, porque quando eu falo criada pela Igreja Católica... Não, nem o Papa mais, o Papa já... É porque um terço do mundo é cristão, o restante não é. E essa figura do diabo, como é criado no cristianismo... Ela é muito mais usada hoje... Só existe no cristianismo. Não, ela é muito mais usada hoje para os evangélicos do que verdadeiramente para os cristãos, porque o Papa resolveu isso. E sempre com uma coisa de medo. Não faça isso porque não sei o que é do diabo. E a gente vem na peça fazendo essa desconstrução. Essa guerra foi causada por uma pessoa humana, com interesse comercial, político e social. E aí pega-se o interesse pelo poder financeiro, na maioria das vezes, e joga a culpa no diabo. Por quê? Não pode se defender. Quem é o diabo? Cadê ele? E aí a gente vai fazendo essa desconstrução, fazendo um traçado durante toda a história. E a gente fala, na peça, sobre a maldade humana. Quem causa mais mal à humanidade é a própria humanidade. Então a peça, no final, termina dizendo, se você quer conhecer a verdadeira face do demônio, se olha no espelho. Muito bom, hein? Se olha no espelho. Enquanto a gente não se encarar no espelho e dizer, não, eu sou bom, eu faço coisas boas, mas eu sou mal. Eu faço uma fofoquinha aqui. Essa fofoquinha vira uma bola de neve lá na frente, que às vezes pode até matar uma pessoa. A quantidade de pessoas que entram em depressão e até se matam por uma fofoquinha é muito grande. Então, quando a gente tem essa noção de consciência de classe, de qualquer movimento que eu faça para o bem e para o mal na sociedade, ela vai repercutir e reverberar para o bem e para o mal? Aí eu vou estar entendendo que o mal também parte de mim. E aí, só o exercício de buscar o bem, só o exercício, às vezes, de cuidar da sua própria vida, já é um bem que você faz enorme à humanidade. Então, essa peça, a gente quer falar sobre isso, sobre o quanto nós somos maus para nós mesmos. E, de uma outra forma, desconstruir a visão do racismo religioso, de que Exu não é diabo. Não tem nada a ver com o diabo. Nada. Exu é um orixá que faz a ligação da humanidade com os orixás, que não descem à terra. Exu é um orixá e uma entidade. E as entidades que estão presentes aqui. Mas não tem nada a ver com o diabo. Então, eu, como candomblessista, nessa parte, é simplesmente para ter respeito, para poder sair às sextas-feiras com a minha roupinha branca. Eu não bato na porta da casa de ninguém. Eu não gosto até de falar sobre religião, porque religião, para mim, não é para dinheiro, não é para nada. É para eu sentir paz. E eu venho do cristianismo, a minha família é toda cristã, católica. A minha mãe... Meus avós eram mineiros, então é aquela coisa, mineiro é muito católico. Então, a minha mãe frequenta o candomblé comigo hoje e ela fala não, eu nunca vou deixar de ser católica, porque um dia as pessoas vão entender que tudo vai para um lugar só. Então, se você sente paz no candomblé, vai sentir a sua paz. E é isso, é só paz. Religião, para mim, é só paz. Então, para você, serviu em três momentos, pelo que eu entendi. Primeiro, você desconstruiu a imagem do diabo completamente. Quer dizer, ele acabou como nada, não é? Basicamente, como não existente, porque na peça a gente brinca até será que agora ele existe mesmo? Acabou, você é para olhar e você desconstruiu, dentro da sua religião, a ideia do diabo com a ligação de Exu. Foi uma coisa que a Grande Rio fez, foi campeã, foi magnífico aquilo ali. Eu aproveito. E, dois, você, quando leva o capiroto, você leva ele de uma forma, como é que eu vou dizer, de uma forma mais leve, porque é uma coisa que todo mundo fala. Parece que está com capiroto, gente, hoje. Então, é um provérbio popular que não atingiu ninguém, não fez nada. Mas só o fato de você ter desconstruído essa ideia do diabo, eu acho ótimo, porque isso aí está demais. Sim. Isso até me lembra o filme do Chico Xavier. Eu estava falando de Chico Xavier na semana passada, em que uma hora ele diz assim, olha, eu vou tirar essa coisa ruim dessas meninas. Se em algum momento eu me sentir mal, me bata a Bíblia. Mas era para ler a Bíblia, no capítulo, e o sobrinho não entendeu, pegou a Bíblia e começou a bater nele, literalmente, no Chico. E aí foi embora o capiroto, foi embora tudo. Mas, gente, nós vamos num intervalinho rapidinho e já voltamos.